Vamos falar de saúde agora, gente. Um alerta de saúde para todo mundo, que Minas Gerais registrou só esse ano e até essa segunda-feira, desta semana, mais de 35 mil casos confirmados de dengue. Além dos casos confirmados, infelizmente, 13 pessoas morreram por conta da doença. Outras 52 mortes estão sendo investigadas aí em Minas Gerais. Em apenas uma semana, a cidade de Muriaé, aqui na Zona da Mata, registrou aí 777 novos casos de dengue, chegando aí a um total de 3.401 ocorrências da doença na cidade agora em 2023. Seis casos de chikungunya também foram detectados por lá, mas não teve nenhum registro da Zika. Em janeiro, a Prefeitura de Muriaé chegou a decretar estado de emergência. Nenhuma morte foi registrada na cidade por conta dessas três doenças, né? E a gente fala agora de juízo de fora, porque a dengue por aqui subiu aí de 100 para 160 casos, e isso agora só em uma semana. Zika e chikungunya não tiveram nenhum registro, né, aqui em juízo de fora. No total, o estado tem ali contabilizados 35.678 casos de dengue com 13 mortes, 9.306 de chikungunya com duas mortes e seis de Zika sem nenhuma morte.